Avenida Epicaúba, Jardim Alves, em Aparecida de Goiânia. Nós viemos até este local hoje para mostrar a situação que alguns proprietários de lotes estão enfrentando. Essa rua é asfaltada. Essa daqui recebeu também o asfalto há cerca de dois anos. Mas esta outra, transversal, ainda é uma rua de terra. Isso porque, segundo proprietários de lotes aqui, a madeireira tem deixado restos de madeira e, por conta disso, o asfalto não teria sido possível ser colocado aqui no local. O Adam, inclusive, tem um terreno aqui, não é isso, Adam? E há quanto tempo essa situação está desse jeito? Há mais de dois anos, na verdade, e é um transtorno para nós. Essa rua, vocês podem ver, várias madeiras espalhadas, o que tem dificultado até montagem de empreendimentos para o crescimento e evolução da cidade de Aparecida. Enfim, nós já tentamos há dois anos também conversar com o proprietário da madeireira, sem sucesso, só com promessas de resolver o problema, mas até o momento nada. A gente vai andando, olha só, tudo isso aqui é rua. De um lado e do outro, madeiras, troncos, aqui madeiras já tratadas, mas a madeireira mesmo fica só do outro lado da cerca. Do lado de cá, é uma área pública e que está sendo usada por essa empresa e vai até lá para baixo, ó. A gente vai andando e é de perder de vista. Máquinas aqui trabalhando o tempo todo também, funcionários desta madeireira, ou seja, acabaram se apropriando de uma área que não é deles, né, Adam? Justamente. Pode mostrar bem lá embaixo, ao início do nosso lote, várias madeireiras espalhadas. Já tivemos várias propostas de construtoras para construir prédios, fazer casas, mas infelizmente sempre barrando nessa dificuldade que a madeireira tem, passar transtorno e dificultando essa negociação. Você pode ver que a madeira espalha para todo lado. Para onde a gente olha, tem madeira. Dá só uma olhada aqui, ó, na grossura desses troncos. Aqui a madeira já praticamente pronta para ser comercializada e por todos os lados. Eu acabei de sair de uma conversa de aproximadamente 30 minutos com o dono da madeireira. Ele preferiu não gravar entrevista, mas disse que sempre esteve à disposição das autoridades e da população aqui do setor. Reconheceu o erro e disse que vai retirar todo esse material em breve. Precisa primeiro arrumar um outro local para armazenar toda essa madeira. Adam, mais aliviado agora? Com certeza, Marcelo. Nós tivemos que tomar essa decisão de vir aqui e conversar com ele mais uma vez. Agradeço imensamente à Rede Record, a você, Marcelo, por ter vindo aqui e resolver esse problema. Vamos aguardar, não deu prazo, mas pela iniciativa de falar que ele vai retirar a madeira, vamos esperar. E caso não retire, aí nós vamos tomar as providências cabíveis com advogado e etc. Mas a gente prefere não tomar essa atitude.